Incrível notícia, né? Malena de Soiluna vai participar com Delphi, galera, em BIA2. Veja o vídeo agora, depois da vinheta. Roda! Saudações, megafãs! Para quem não me conhece, eu sou o Robson. E se você for novo aqui no canal e ainda não está inscrito, subscreva-se para não perder as novidades. Incrível notícia, Malena de Soiluna vai participar de BIA2 com Delphi. Bom, agora vem a pergunta. E Carol Sevilla vai participar com Luna Valente, junto com Delphi ou algo assim do tipo, né? Porque todo mundo sabe que vários personagens de Soiluna estão participando ou já participaram de BIA. Agora vem Malena, né? E fez lá o papel de Delphi lá em Soiluna. Bom, segundo informações, Carol Sevilla foi chamada para participar de BIA2. Porém, não se sabe se ela aceitou, porque como vocês já sabem, viram lá nos stories de Carol e tudo mais, ela disse que tem várias surpresas agora para 2020, né? E ela disse também que várias empresas chamaram ela para participar de novelas, de séries, essas coisas todas. Porque eles estão falando que Carol Sevilla aceitou participar de BIA2, porém, vai ser simplesmente uma participação especial. E não vai ser como Luna, e sim como Carol Sevilla mesmo, a própria, né? Vai ser tipo como fosse lá uma divulgação lá dela, né? De Carol, né? Dizendo que ela é artista, cantora, essas coisas, né? Ela vai cantar, ela vai... Por aí vai, né? Ela não vai ser... Ela não vai ficar como personagem Luna lá na série BIA2. Resumo do vídeo. Isso se Carol Sevilla aceitou a proposta de participar lá da série BIA, né? Porém, Malena, né? Aceitou de boa, né? Imediatamente. Assim que chegou a proposta, ela aceitou, né? E vai ficar lá como Delphi, né? Galera, este foi o vídeo. Espero que você tenha gostado e até o próximo. Valeu!